Oi gente! Oi, então hoje a gente vai gravar um vlog de um workshop de Jazz Lyrical com o pessoal da Rastacia de Dança, o professor Henrique. A gente vai gravar um pouquinho pra vocês, hoje é sábado, a aula vai começar 4 horas pelo Zoom, e aí a gente recebeu a confirmação, né, pelo link, tudo certinho. E a gente vai gravar um pouquinho pra vocês desse workshop. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Never, never for me, for me Never enough, never enough Never enough for me, for me, for me All the shine of a thousand spotlights All the stars we steal from the night sky Will never be enough, never be enough Towers of gold are still too little These hands could hold the world But it'll never be enough Never be enough for me